Orando na palavra de hoje, vamos orar o Salmo 7, que diz assim, olha, Senhor, meu Deus, em Ti confio. Sou até aqui. Senhor, no nome de Jesus eu declaro. Senhor, ah, Deus vive poderoso. Que às vezes, Senhor, o coração está tão mal, o coração está tão apertado, que parece que não existe fé. Mas, Senhor, no nome de Jesus, Pai, aumenta, Senhor, a sua fé. Senhor, no nome de Jesus, aquece esse coração. Eu profetizo o teu coração sendo aquecido pelo fogo do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha, ah, no nome de Jesus, inundar o teu ser, cobrir o teu corpo do alto a baixo, de proteção com o sangue de Jesus. Senhor, ouve a nossa oração. Cobre, Senhor, essa vida com o teu sangue. Dá livramento, Jesus, pelo poder que há no teu nome, no nome de Jesus. Amém.